O que é forte? O que é forte? Ele ama esses caras, não é? Ele ama isso. Agora, se você trazer algo maior do que ele é, ele vai ficar um pouco hiper. Primeiro, ele vai ficar um pouco preocupado. Mas, quando ele sabe que é ok, ele vai jogar com um cachorro maior. Ele vai ficar um cachorro maior. Ele vai ficar um cachorro maior. Ele vai ficar um cachorro maior. Tudo bem, Mooma? Tudo bem? Ele tem um cabelo de cabelo. Ele tem um cabelo. E o dele? Ele vai ficar um cachorro maior. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL